Em nome do Rotary Clube de Palmas, como presidente mulher, eu gostaria de deixar um recado para todas as mulheres palmenses e também todas aquelas que me seguem, porque eu tenho amigos no Brasil todo e muitas curtem aquilo que eu posto. Então, eu gostaria de dizer que as mulheres têm um papel fundamental na sociedade, que além de levar afeto, amor, carinho, é ter esse olhar um pouco mais humanizado em relação a todas as questões, sejam pessoais, profissionais, de convivência, no social. E hoje nós estamos comemorando um momento diferente das mulheres no mundo, onde elas são a grande maioria de voluntários. Mulheres que cedem o seu espaço, o seu tempo, a sua dedicação diária em prol de quem mais precisa. Mulheres que cedem o seu tempo, o seu tempo, o seu tempo, a sua dedicação e a sua dedicação.